Olá, meu nome é Fábio Chaves e eu vou comentar agora uma coisa que aconteceu no Big Brother Brasil esse fim de semana que não tinha como eu deixar passar aqui porque tem diretamente a ver com veganismo. Como eu não posso colocar o vídeo aqui do que aconteceu, é um vídeo de pouco mais de um minuto, né? Mas eu não posso colocar aqui porque senão é capaz o YouTube tirar esse vídeo do ar e eu acho que ele tem informações aqui relevantes e eu não gostaria que ele saísse do ar, então por isso eu fiz um esqueminha de colocar uns prints e colocar as falas das pessoas, o que elas falaram e eu vou explicando aqui e você já vai entender. Bom, essa história envolve a Manu, a participante do BBB Manu, também a Bianca, que é conhecida como Boca Rosa, também a Flays e ainda uma médica lá que está lá no Big Brother que chama-se Marcela. Bom, só para contextualizar aqui, a Manu e a Bianca, elas dizem que elas estão tentando ser vegetarianas, que não consomem nada animal. A Bianca, inclusive, que é essa que está à direita aí da Manu, ela disse quando entrou lá no BBB que não consumia nada de origem animal, não disse que era vegana, não quis dar nenhum título desse tipo, mas falou que não consumia nada animal. O que revelou-se ser mentira e a gente vai ver porque agora nesse diálogo aqui, ela confessou uma coisa aqui, que ela consome um produto animal e ela falou de uma forma como se ela consumisse sempre assim, então a gente já vai entender já. Então aquilo que ela falou lá no começo, que não consumia nada de origem animal e tal, já dá para ver que não é verdade, mas tudo bem, vamos aqui. Bom, o diálogo começou assim, estava a Manu e a Bianca tomando café ali, a Fly estava do lado, e aí a Manu chamou a Marcela, que estava por perto ali e falou o seguinte, Olha o que a gente criou, Marcela, eu te apresento o nosso café aqui no BBB. Café com cubinhos de geleia de mocotó com raspas de rapadura. A gente vai abrir um café em São Paulo e ficar milionária, porque o povo em São Paulo adora essas coisas chiques. Ela falou em tom de brincadeira, né, nada muito sério assim e tal, mas chama muita atenção aqui essa questão dos cubinhos de mocotó, né, e chamou a atenção também da médica que está lá, a Marcela. Aí ela chegou perto delas e disse assim, tá, e tem gosto de que essa geleia de mocotó aí? Aí a Bianca respondeu, né, que é essa que está fantasiada aí, Marshmallow com canela. O que eu já achei bem estranho, porque marshmallow também é derivado de gelatina, né, assim como o mocotó, a gente já vai falar disso, mas o marshmallow também é gelatina, é de origem animal, né, salvo raríssimas exceções que nem tem no Brasil, tem uns marshmallows importados que são veganos e tal, mas via de regra, marshmallow é de origem animal. E ela entrou no BBB dizendo que não comia nada de origem animal, né, então vamos dar um desconto, que ela está no começo, de repente não sabia, né, tudo bem, acontece com todo mundo. E aí depois que a Bianca falou, tem gosto de marshmallow com canela, e aí a Marcela falou assim, mas é feito de quê? Aí tanto a Manu quanto a Bianca, as duas que dizem estar tentando ser vegetariana, disseram em uníssono, assim, não quero saber, né, as duas disseram que não queriam saber, o que já é uma atitude muito errada, porque quem está querendo ser vegetariana não pode comer algo assim sem querer saber o que é. Vegetarianos necessariamente têm que saber o que está comendo, assim como toda pessoa deveria fazer isso também, mas especialmente quem é vegetariano ou vegano ou quer ser, tem que saber o que está comendo, na dúvida não come. E aí quando elas falaram isso, ah, não quero saber o que é, aí a Marcela falou assim, mas e se for de origem animal? O que é uma dúvida que elas, como vegetarianas, ou pessoas que estão tentando ser vegetarianas, deveriam ter tido, né? Bom, a gente não sabe o que é, não vamos comer, porque vai que é de origem animal. Mas não, elas estavam comendo, adorando, e ainda fazendo propaganda aí da geleia de mocotó. Aí quando a médica lá falou, e se for de origem animal, rolou um silêncio constrangedor, alguns segundos ali, e elas caíram na risada, deram umas gargalhadas meio de nervoso ali, e o principal, aqui que eu quero chamar a atenção, elas continuaram comendo os cubinhos de geleia de mocotó. Enquanto estavam na dúvida se é animal ou não, continuaram comendo, rindo, meio de nervoso, meio brincando, mas continuaram comendo. E note a cara dessa moça do lado aí, a Fly, porque o tempo todo ela sabia o que era aquele mocotó ali, e ela estava só observando o que as duas estavam fazendo. E nessa mistura de silêncio, com gargalhada, com nervosismo e tal, a Bianca fala, ah, eu estou começando mesmo, então pega e começa a comer de novo a geleia de mocotó. Você imagina uma pessoa que está querendo ser vegetariana e tal, ela descobre que pode ser de origem animal, e já em seguida a gente vai ver que no fundo ela sabia já o que ela estava fazendo ali, mas tudo bem, vamos dizer que ela não soubesse. Imagina uma pessoa que está querendo ser vegetariana, ou está tentando ser vegana e tal, ela descobre que algo pode ser de origem animal, ela fala, ah, estou começando mesmo. Você imagina se alguém fala, ah, isso aí pode ser coração de galinha, ela fala, não, eu estou começando mesmo, isso aí pode ser olho de boi, não, mas eu estou no começo. Não faz sentido nenhum, é uma atitude bastante questionável. E aí a Manu soltou uma pérola, assim, ela estava pensando naquela frase que a Marcela falou, e se for de origem animal? Aí ela soltou o seguinte, acho que não, mocotó é claramente uma planta. Aí a Fly, que estava do lado aí, que eu disse para você que ela sabia desde o início, que era e estava só observando, ela não aguentou. Ela falou, mocotó? Mocotó é, três pontinhos aí. A Manu interrompeu como quem quisesse cortar para não saber o que é, e falou, é uma planta. E aí a Bianca também emendou, também interrompendo, e falou, é uma planta, tipo, certeza, reafirmando assim, sem ter certeza. Aí diante disso a Fly falou, ah, então não vou nem falar nada então, ou vocês querem saber o que é? Aí ainda comendo, né, colocando na boca ali mais um pedacinho de geleia de mocotó, a Bianca falou, acho que eu quero, né, acho que eu quero saber o que é então, fala aí. Aí a Fly começou a dizer assim, é tipo, e aí a Bianca, que tinha acabado de falar, acho que eu quero saber, afirmou o seguinte, a patinha do boi. Aí a Fly falou, é, quer dizer, não é bem a patinha do boi, é a raspinha da patinha do boi, o que é a mesma coisa, né, imagina, não é cocô, é a raspinha do cocô, é a mesma coisa. Então ela afirmou aí que é a pata do boi para a Bianca, que no fundo já sabia, demonstrou que já sabia. Aí a Bianca falou assim, é, então, osso do boi, ou dó? E comeu mais um pedaço de geleia de mocotó. E nisso a Manu já estava só observando, ali não estava dando opinião, estava só pensativa. E aí a mesma Bianca, que fez tudo isso aí, falou ainda mais o seguinte, e o leite que eu tomo da vaca, será que... E aí a Manu corta ela e diz o seguinte, mas daí a vaca está viva, né? E aí a Bianca retruca, mas não sei se a vida está valendo também, né? Que tipo de vida essa vaca está levando? Essa foi a frase mais sensata, eu acho, da conversa toda aí, apesar de ter vindo dessa pessoa que mentiu. E aí finalizando já, a Manu emendou mais uma pérola absurda aí, dá uma olhada. Se você adquirir uma fazenda, comprar uma vaca e beber o leite dela com carinho, aí acho que tudo bem. Aí a Bianca, sim, está tudo bem. Não, na verdade não está tudo bem, gente. Imagina que você tem uma cadela na sua casa, eu sempre uso esse exemplo, é um pouco chocante para algumas pessoas, mas vai fazer você entender. Imagina que você tem uma cadela na sua casa, e ela por algum motivo lá vai dar cri e tal, o que já está errado, deveria ser castrada, mas enfim. E aí por esse fato de ela estar esperando bebezinhos e tal, ela começa a dar leite. Por acaso você imaginaria em algum momento beber esse leite? Pois é, essa é a mesma visão que os veganos têm do leite de vaca. Não é um alimento para ser humano, é um alimento para bezerro, ponto. Então independente se você tem uma fazenda, se você tem uma vaca e tal, não é certo você tomar o leite dela. E do jeito que a Manu falou, pior ainda, né? Se você tem uma fazenda, você compra uma vaca para tomar o leite dela com carinho. Então comprar uma vaca, né, dar preço a uma vida já é uma coisa errada. Já comprar cachorro, comprar gato, comprar vaca, está errado. E aí o que ela fala também, tomar o leite dela com carinho, né? Acho que ela quer dizer não maltratar muito e tal, mas de qualquer maneira está errado, tá? Vamos dar um desconto aqui, porque são pessoas jovens, estão começando, eu também não nasci sabendo e tal, mas você vê que tem umas coisas aí que parecem, tem quase 30 anos nas costas, meninas. Hoje em dia tem tanta informação por aí, poxa, falar umas coisas dessas aí, eu achei bem assim. E a Bianca, especialmente, ficou bem claro que ela mentiu em vários momentos aí, dentro da própria conversa, inclusive, porque ela ficou perguntando o que era, não sei, estou comendo aqui e tal, e ela mesma falou, é a patinha do boi, né? Enfim. E se por acaso você também não sabia, né? Eu já sabia desde pequeno, porque eu sou filho de nordestinos, então mocotó em casa era toda semana, mocotó é a perna do boi, tá? É a parte toda da perna, não é só a pata embaixo. E isso daí é um prato bastante típico do nordeste brasileiro, tem também em São Paulo e tal, mas é mais para o nordeste. E essa geleia de mocotó que vende em quase todo supermercado, tem também o doce de mocotó, que é aquele rosa e branco e tal, tudo isso aí é derivado de gelatina que vem aí das patas do boi, talvez de outras partes também. E quando a gente fala das patas do boi, na verdade é patas de bovino, pode ser também patas de vacas, que são exploradas durante toda a vida para a produção de leite, e depois que elas não dão o número de litros de leite que o fazendeiro quer, ele manda essa vaca para o abate também, e as patas vão ser aproveitadas também para fazer mocotó. Então se você também acha que tomar leite de vaca não tem problema, porque não mata a vaca e tal, infelizmente mata sim. Quando o bezerro nasce macho na indústria leiteira, ele não tem valor comercial, porque não é o mesmo tipo de animal que vai crescer para corte, entendeu? Não vai aproveitar a carne desse boizinho que nasce. Então ele é morto imediatamente, é descartado e vai para uma área do frigorífico que se chama graxaria, daí vai virar ração, ou então itens para graxa mesmo, banha. Ou em alguns casos ele é criado por alguns meses e vira tal da carne de vitela. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, se você quiser saber mais, pesquisa sobre vitela aí. Já se nasce fêmea, vai ser explorada também com uma mãe na indústria do leite por alguns anos, e depois tanto a mãe quanto a filha também vão ser mortas, porque não dá o número de leite que a fazenda precisa, aí eles vão criar uma vaca nova, inseminação artificial e tudo mais, e essa antiga vai morrer. A pecuária não tem asilo. Eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui, porque eu acho que esse pequeno diálogo que elas tiveram aí revela muito do que a gente tem pela frente ainda para ensinar para esse povo no Brasil inteiro a respeito de animais. Você vê que são duas pessoas que dizem estar disposta já a comer mais alimentos de origem vegetal, dizem até que estão fazendo isso já, mas quando parte para um alimento um pouco diferente, que não seja declaradamente um bife, um pedaço de carne, a pessoa já se confunde, nem sabe o que é. Imagina, Mocotó, para mim era muito claro, diz aí para mim nos comentários, você sabia o que era já? Bom, fico por aqui, essa semana eu ainda volto para fazer o plantão aqui com as principais notícias da semana ou até antes aí com outro vídeo, vamos ver o que acontece nessa semana, tá bom? Um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho